treinador, não é? Como tu dizias, para um adepto treinador ganhar 5-0 ao Benfica em casa era um sonho. Essa sim é a grande maravilha quase da temporada, não é? É incrível. No deserto-primeiro passamos a semana toda em preparação, tática, mas de ambiente também. Eu, Antero, Sade, presidente, tirávamos particular gosto em provocar, em criar ambientes específicos. Tínhamos uma série de armas que nos servimos para esse jogo, que entendo por bem não fazê-las revelar, mas que fazem parte do jogo. Mas estava criado o ambiente perfeito no Dragão, em 4 oportunidades marcamos 3 golos, mas já estávamos num momento, no 3-0 ao intervalo, onde ao intervalo não tivemos noção de, ok, malta, agora acalmar, controle do jogo, posse, não, estávamos lançados para uma segunda parte de arrebentar. E eles conseguiram travar um pouco esse ímpeto quando entra o 4-0 e eu queria o 5, quando entra o 5 é desejável uma oportunidade para ser 6-0. Porque eu tenho uma história curiosa, eu tinha assistido a Supertaça na Luz quando o Porto ganhou 5-0. E já tinha tido um efeito 5-0 em mim. Estava em Lisboa na altura, era miúdo, a estudar treinos de jogo, treinos de futebol de treinadores de camadas jovens, bolonenses, Benfica, Sporting. Tinha ido para lá sozinho com o meu UMM, tinha-me instalado lá numa pensãozita e estava a seguir esses métodos. E comprei o bilhete, sentei-me lá no antigo Estadio da Luz, sozinho, e ia ver os golos a entrar, Artur, Beto, um festival 5-0 e roer-me para festejar. Aquela sensação que se festeja aqui aos berras vou levar. Mas tinha dividido esse 5-0 e quando entra o quinto golo já estava aquela coisa em mim dos registros. Tem que haver um 6-0 ao Benfica, temos que marcar, então siga, siga, siga. O estádio estava em tal estas, eu em tal estas, o banco todos de pé, banco de apoio todos de pé, o Acácio perto do banco, toda uma situação fora do normal. E então queria muito, queria muito que entrasse os 6-0. Portanto, sentimos-nos, foi o segundo grito de revolta, digamos, contra o rival direto, da forma como era, como era carregado, as mensagens continuavam a traduzir, a distância que nós elevávamos pontualmente e a forma como foi. E nesse não damos hipótese.